De facto estão a acontecer dois momentos muito interessantes e importantes para nós. Um é o Fórum Carreiras, curiosamente começou com um pedido nosso às empresas para se deslocarem e neste momento já estamos numa situação contrária, isto é, nós já temos dificuldade em aceitar todos. Portanto, e nós aceitámos 82 entidades, se a maioria não me falha, e se quiséssemos prolongar para amanhã e depois da manhã, eu acho que continuávamos a ter mais 40, mais 40. É um momento alto, com muito entusiasmo, muita partilha. Há muitos anos para cá e nestes últimos ainda é mais vincado, a procura pelos nossos alunos é claramente superior à nossa oferta, nós não necessitamos de dizer por onde é que queremos que os nossos alunos falam, isso não existe. E eu já cá estou desde 1996, nunca me recordo que tínhamos um aluno sequer que não tivesse estagiado, não houve isso. São presentes muitas entidades empregadoras, o que mostra também a credibilidade que nós temos e o interesse que eles têm com os estudantes 10 trabalhem para si. É um sentimento muito bom regressar àquela que foi a minha casa durante 3 anos e que de certo modo ainda continua a ser. Hoje, por exemplo, estou aqui no âmbito de um evento do Fórum Estágios e Carreiras e é sempre um sentimento incrível cruzar-me com antigos colegas, com professores, com funcionários, é mesmo muito bom estar de regresso. O IT, a esta quarta revolução industrial, toda esta evolução ou mutação transformaram completamente a atividade do turismo e hotelaria e, portanto, este seminário da robótica vem também nesta linha em que a inteligência artificial proporcionou um elevado leque de novas tecnologias, entre as quais também a automação. Portanto, nós temos que estar sempre na vanguarda destas soluções. É assim, este é um tema que pessoalmente também me preocupa um bocadinho e sempre me questionei também em que aspectos é que a robótica nos iria substituir ou complementar, melhor complementar, esperemos nós. A escolha deste tema veio exatamente nesse propósito que foi tentar esclarecer um bocadinho os próprios alunos e possíveis hotéis e criar aqui um ambiente complementar e grande.